O que você busca quando você sai a caça de um texto, assim, você não se preocupa com o autor, você vai atrás de um tema. Não, é, dessa vez eu tava pensando, eu tinha feito Macbeth, aí eu pensei, não, eu queria agora fazer um texto contemporâneo, aí foi aí que eu cheguei neles, porque eu sabia que a Giovanna tinha já traduzido um Pomerá, que eles tinham feito Lagarce, e que eu queria conhecer mais o Lagarce, e foi aí que eu cheguei. Mas não é, eu acho que é ler um texto e você bater alguma coisa, eu tenho vontade de falar isso, eu tenho vontade de fazer isso, tenho vontade de trabalhar em cima disso, de dizer isso. E aí essa vontade de trabalhar com a Companhia Brasileira juntou as duas coisas, a fome e a vontade do Pomerá. O que te atraiu mais no trabalho deles, quando você viu? Quando eu vi, tudo, sempre me perguntam isso, foi tudo, eu fiquei tão encantada, era com tudo, a maneira de, como se colocar em cena, a maneira de contar a história, a maneira, como o texto era dito, falado, os atores, a direção do Márcio, tudo, tudo era bom, tudo era muito bom. É lindo, Vila. E agora o Márcio me conta, como é que foi receber a Renata? Ah, é quase indizível, né, Bira, porque a Renata é uma, assim, primeiro, a primeira lufada de ar, assim, é essa vida no teatro, né, da Renata, que é uma aula, né, assim, esse vínculo tão indissolúvel da figura dela como atriz e do que é o teatro moderno brasileiro, assim, né, e contemporâneo também, a Renata tem um repertório dos mais impecáveis, assim, de um ator, né, no Brasil, entre outros tantos que também tem lindos repertórios, mas a Renata, de fato, tem um repertório refinado, inquieto, tem uma pesquisa, então acho que essa característica da Renata também faz com que ela olhe para o trabalho da companhia com um olhar generoso, porque ela... Aprendendo, né, a coisa... Ela vê ali também pontes possíveis entre a gente, né. A gente tem várias perguntas aqui, o pessoal, obviamente, pergunta mais sobre televisão, não tem como, né, Renata, mas tem uma aqui que acho que a gente pode, talvez, adaptar um pouco aqui para o teatro, o Victor Barbosa pergunta se é melhor ser antagonista ou protagonista? Aí você pode tanto pensar em teatro como televisão... Ah, se for em televisão, sempre melhor, eu acho, os antagonistas, ah, é, a boazinha, tudo assim, é meio, né, se for em todos na história, todos os personagens, os melhores, são os terríveis, né, os que tem mais história, tem mais embate, se discute mais, eu acho melhor. E sempre perguntam aqui várias pessoas perguntando, da Nazaré, se é verdade que vai voltar? A gente não queria sair, não, queria até bom, mas a gente não saiba, não. Sempre quando ela morreu, ficou, sempre ficou depois um sapato, assim, da possibilidade de um dia ela voltar. Pergunta também o que você acha da telenovela hoje em dia, da novela na televisão, qual a sua opinião sobre como está sendo feita? Então, é uma coisa que tem há anos, né, esse formato, e todo mundo diz, ah, vai, esse formato já está velho, precisa... Mas continua, né, mas continua, e de repente tem uma novela, como teve uma, agora há pouco tempo, Avenida Brasil, que foi um sucesso, atores maravilhosos fazendo, e um sucesso, então, não sei, não sei. Quando é ruim o texto aí, sempre foi ruim, né, mas se aí de repente dá um acerto de uma direção, atores e um texto bom, eu sempre acho que poderiam ser menores.